Senhor Presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, assistentes aqui presentes, todos que nos assistem e acompanham pela internet, meu cordial boa noite. Senhor Presidente, minha fala de hoje é de agradecimento, parabenizar a todos que foram responsáveis pelo evento Exposição Agropecuária de Conceição de Macabu e parabenizar o prefeito, os funcionários, os secretários, todos que estiveram ali durante um bom tempo preparando para que nós pudéssemos receber aí os macabuenses e os visitantes, os turistas, pessoas que aqueceram o comércio, fizeram o giro de capital do nosso município para aumentar nesse último mês, com certeza, os hotéis lotados, restaurante, açougue, supermercado, lojas, postos de gasolina. Então, além de um evento cultural, a exposição é um grande momento de oportunidade para que essas pessoas possam estar ali expondo seu produto e parabenizar também os produtores rurais do nosso município, o concurso leiteiro, o leilão de gado, e dizer que isso reflete muito positivo um evento desse tamanho, onde todos os anos é tratado com muito carinho e que é uma vitrine para mostrar a nossa vizinhança, como Conceição de Macabu administra os seus recursos com transparência. Todo ano a gente vê o pedido do vereador Sandro Dalmas com relação aos ofícios, relação à licitação e a prefeitura prontamente atende, porque esse também é o papel do vereador de fiscalizar, mas o cuidado lá do executivo com o gasto, com as coisas públicas, é muito rígido, o vereador tem conhecimento disso, todos nós aqui sabemos como que o prefeito cuida com rigor do dinheiro público e é uma forma de dar o retorno. O prefeito não pode chegar em uma loja e dar o dinheiro para o lojista, mas ele pode fazer um evento desse tamanho e fazer com que todos ganhem, todos ganhem fazendo circular o capital com essa força que circula, o comércio aquece, a gente tem certeza disso. O vereador presidente Toninho, produtor rural também sabe da importância que é para a classe. Então, o motocross, nós temos aqui um campeão aqui dentro, queria te parabenizar, primeiro lugar. Juan também tirou em primeiro lugar, do bairro do Porto, sempre na frente aí nos esportes, e o Juan, Xandinho também daqui de Conceição. Então, a gente fica feliz de ver os macabuenses, o pessoal que organizou o motocross, o secretário Ney, com o apoio aí de Buíque, de Fernando Henrique, toda a equipe que participou lá, tratando com muito carinho, com muita dedicação, o rodeio, o vereador Sandro estava falando agora há pouco aqui sobre o rodeio, então são coisas que marcam, são coisas que cativam e que ficam registradas na memória das pessoas. A oportunidade que o macabuense tem de entrar num evento desse porte, com os portões abertos, vereador Toninho, é muito importante, é uma marca do governo Claudio Linhares, desde que entrou com os portões abertos, dando a oportunidade igual para todos, o rico e o pobre entram pelo mesmo portão. Então, a gente fica feliz com isso e parabenizar mais uma vez a todos, e a essa casa também que acompanha todos os passos do Executivo, uns na crítica, outros no elogio, mas todos pautados no melhor para a Conceição de Macabu. Então, esse é o meu entendimento, eu queria agradecer a Deus por o evento ter sido um evento desse porte e que todos saíram de lá satisfeitos. Parabéns.